Meninas, o ponto da situação, está calor como ao caraças, estamos perto de Madrid, e estamos aqui num centro comercial onde tem uma cena de ski lá dentro, e a gente vai visitar. Depois se a gente conseguir lá chegar. Música Meninas, é de só estilo, está aí os óculos. Música 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 Dá lá os ladinhos à viúda. Dá lá os ladinhos à viúda, vá. Olá pessoal, está tudo bacana. Fique a jogar, também eu. Luizinho é sempre em altas, altas dificuldades. Vocês são um espetáculo. Meus amigos, é só para dizer que nós estamos tanto tempo dentro de água, já temos a cara cheia de sal grosso. Estamos nas caídas. Continuação do restauro. Estão quase a chegar aos 40. Estamos aqui no Bembou. Na Aguinha Quintilha. A nossa navegadora... Ela é só falar francês e inglês. A gente vai para Portugal, quer uma boleia? Eu quero... Vamos embora. Vamos embora. Vamos para Portugal. Graças a Deus. Ai, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. E a gente vai para Portugal. A gente vai me eu a perder o tempo. Hoje eu vou. Que interessante! Claro, agora eu estou feliz. A gente vai para Portugal.